A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É LOUCO, RAPAIS PASSOU DIRECTO Esquece, 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 esquece Vai, 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 segura Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Primeira Pra lá, pra lá, pra lá, vai Vai, vai Volta, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ae! 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 Ae É isso, mano. Pode pagar. Vai, deixa enrolar. Vai, deixa... Vai! Lua! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pneu deitou lá Olha o pneu dele aí Desembeixou o pneu aí O que é isso? 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 O que é isso?